Música Estou gostando de ir a conhecer Vimos a Natasha à esvalhada E o Nadinho de pé, pronto Consigo imaginar você com o Paulo Mas não consigo imaginar você com o Sabá Estou mais forte que eu Estou totalmente doida É ele, é o meu homem, graças a Deus Me beijou na boca Eu quero muito o Enzo Ele me resgata uma coisa Eu estou sem calcinha Eu adoro ele, eu quero ele O Enzo gosta muito de Tocar violino, mas vai tocar violino sozinho Não quero atacar o Bruno Eu apenas quero André Matos Salta-me logo aqui para o Pau Está a fazer de propósito para picar o ombro de Marge É para mim? É? Ai, obrigada Oh, que bonito Acabou, partiu dois medrinhos mais a palavra Estou a falar assim A Natasha também gosta de provocar É uma salta de bocinhas Vai aqui, dá um beijinho aqui Deita ali, deita ali Eu sou uma paixinha com a Natasha Vinha com o jogo todo estudado Como é que é possível, vai? Como é que as pessoas conseguem ter duas caras, viu? E as pessoas são capazes de qualquer coisa para o jogo Qualquer coisa E essa amizade que eu faço São trocas de barras Carinhos para aqui Carinhos para aqui O que é que estás disposta a fazer para conquistar com o Ciro? Tentar esforçar um bocado assim, tio Dela que seja porca, seja porca Miga, relaxa A gente tá aqui uma salta de barras Mas isso aqui também é o meu foco Pô, tá jogando comigo? Tá se achando demais Voltando, vou tomar no c*** Me deixa em paz É sério? É sério Falo que eu nunca mais vou chegar perto dele Porque eu vou dar um basta, mas Não quero ir embora Não quero ir embora Ai, sempre assim Quinta, queres namorar comigo? Sim, quer E aí E aí E aí